Olá, tudo bem? Gostariam de aprender a fazer comigo este lindo porta-celular com a nova coleção de tecido As Beltranas? Então, fique até o final do vídeo e confira esse passo a passo completo. Acompanhe todos os detalhes do vídeo que eu vou deixando para vocês, todas as medidas e informações necessárias para a produção desta peça. Acompanhe todos os detalhes do vídeo. 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 Acompanhe todos os detalhes do vídeo.